Nossa! Nossa! Pega, pega, pega! Pega, pega! Tá pinoteando! Copom, o indivíduo acabou de atropelar um policial e... levando o Mike a óbito. Bora, Steve. Bora. Vou pôr a equipe de Rokan e vai iniciar patrulhamento pela área da terceira CIA que é a PQRV. A 011 e a 026 aí, os RE. A viatura fechando, viu? Uhum. Opa, tô com vários indivíduos armados aí. É... cruzando a rodovia aqui, Steve. Será que eu vou conseguir jogar em primeira pessoa? vamos virar aqui, ó. Virar as... esquerda. Sentido ferro velho, positivo. Nossa, tô esquecendo tudo em tanto tempo sem jogar GTA 4 velho. aqui. Vamo virar aqui, a próxima à direita. Aqui, ó. Aqui, Steve. depois dessa rua aqui. Eita. Aqui. Nossa. Passa direto velho. Nossa velho. Tive que correr, Steve. Entrei no beco. Troca de tiro. Estou encurralado, Steve. Lá de um indivíduo, hein? Eu tô dentro do beco aqui, ó. Olhe pra... mais pra dentro do beco aí, hein? Tô conseguindo ainda derrubar uns aqui, ó. Nossa, tem aqui atrás velho. Tive que correr. Eu vou atrás. Puta que pariu, velho. Steve. Corre, corre. Tá vindo aqui, ó. Atrás, atrás. Atrás. Vai, 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 vai. É aqui, ó. Tá aqui, ó. Viu? O som é, pô. Tô avançando aqui, Steve. Não sei se tem cara ainda. Talvez pode ter alguém. Parecendo que é Nil. O som é. Fale, ó. Bota a mão na cabeça aí. Tem corpos aqui em cima. Aí, largou a arma. Correu, correu. Aí. Tá na mão aqui, Steve. Pegou? Cadê? Estou no tiro. Mais um aqui, armado, hein? Jogos. Boa, cara. Jogar a arma no chão aí e bota a mão na cabeça. Parou. Aí, mais um na mão. Sem pinote, sem pinote, vagabundo. Aqui é Rokan, filha da mãe. Só não vou xingar porque o povo não quer xingamentos nos vídeos. Tá bom. E vários indivíduos alvejados e mortos aí. E dois na mão aí com armamento pesado. Conseguiu passar pelo pão? Positivo. Bom. Beleza. Descer ali, pegar a moto, retomar. Foda, hein. Já podemos, já. Mas não, tive que largar a minha moto, cara. Padrão. Vamos para aquele lado. Pode puxar aí, Silvio. Oh, caramba. Bati na parede aqui, velho. E isso, perdendo a prática. Oh, oh, Shinora. Oh, Shinora. Oh, peido. Fazer isso em primeira pessoa. Oi, Steve. Vamos passar ali em cima na estação de trem? Vamos. Vou tirar isso do vídeo, não. Eita, nem te percebi de portão. Daqui já deixaram para os Vokan. Ih, deixou não. Tá trancado hoje. E agora? Minha moto bugou aqui, Steve. Ah, saiu. Opa, estou com um pinote, pinote, hein. É um admiral, positivo. Admiral. Bora, 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 bora. Próxima esquerda. Tá sentindo o Central Park aí, hein. Sai, 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 sai. Vamos pegar aqui e virar... Não, não é sentindo o Central Park não, pô. Estou confundindo aí. Veio que ele é um admiral. Tá sentindo o ferro velho, hein. Olha a curva. Puta que pariu. Esquerda, Steve. Esquerda aí, ó. Na próxima, vira a direita. Caramba. Sai, passou por onde a gente estava. Ele tá dando a volta. Sai, filha da mãe. Filha da... Dá um tiro na sua cara. Bora, 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 bora. Próxima à direita, Steve. Desculpa, falei em cima. Aqui, ó. Vira aí mesmo. Pode virar e vir aqui. Pegou aí no seu sentido. Pode ir retão aí. Pode ir reto e virar sentido a nossa terceira si aí. Em primeira pessoa tá difícil. Pegou reto, hein. Pegou reto, hein. Union Drive West. Positivo. Ei, bosta. Ah, tira dessa primeira pessoa. Chega. Tá dando certo. Caramba, tá num pinote louco, cara, hein. A curva, Steve. Opa, passou. Tá voltando, Steve. Tá voltando aí, ó. Passou por nós. Nossa, velho. Que bosta. Eita, pega. Que isso? Com RL. Nossa. Nem sei. Eita, pega. Você viu? Eita, o cara jogou o outro pro canteiro, velho. Sai, sai. Filha da mãe tá trolando nós, velho. Caramba, Admiral corre tanto assim, velho. Aquele carrinho. Filha da mãe Ele passou por nós Aqui, tá aqui, tá aqui Aqui, ó Ele bateu, deve ter batido Aqui, ó Na próxima virando Aqui, ó Admirar o prata, hein Aí, ó Tá dando ré Para, para Filha da mãe Para, para Vai, Steve Pinotão, hein Sai Bosta, velho Não vira em primeira pessoa Desceu? Desceu Meu Deus Não drive, velho Parou, parou Encostou, encostou Vai, Steve Aborda, aborda Perdeu, 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 perdeu Sai, sai, sai dessa bosta Peça um tiro Pra largar desse trouxa Consegue abordar isso, Steve? Já deu um Ah Ainda é valente Ela é valente Ela é valente, Steve Ela é valente Acabou a valentinha Aí, agora Tenta prender elas Pai, Fier Levanta com a mão na cabeça Vai desgravar Ainda bem que eu não dei a porrada Nossa, peguei uma Mini-uso 130 tiros Vou chamar o guinche aqui Vou chamar o guinche aqui Acompanhamento do mesmo Para Pinote, hein Pinote, hein Uma NRG 900 Na cor Preta Parece ser preta a cor Acompanhamento pela Union Drive West É vermelha, vermelha A moto é vermelha Pinote, hein Union Drive West QSL Positivo Vindivê tá sem capacete Opa Subiu, subiu Entrou, voltou Retornando, retornando A viatura que vinha aí De frente Pode fechar ele Aí, passou Passou A gente pode tirar Matou o Mike Nossa Caiu, caiu Pode chamar o resgate Mas não vai adiantar Muita coisa não Sumiu já o corpo Caramba Mas ele bateu Foi no negócio Aqui, você reparou Não foi o tiro Que eu dei, não Deu a impressão Que ele bateu Aqui nesse Nesse negócio Da água Aqui, ó Mas foi Foi mesmo Tá tudo caído Opa, o indivíduo Foi a óbito Aqui, hein Beleza, Steve Vamos levar Vamos levar Essa daí Pro BPM Não vai dar não Senão minha moto Vai cair Tem um aqui em cima Dá pra mim te levar Ainda é O BPM aqui do lado É Vamos lá Vou levar lá Então Ou você quer Que eu leve Você Bom, tanto faz Não vou levar lá É aqui, ó Já Chegou Só deixar lá atrás Preso ali Tá tudo caído 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 Tá tudo caído